Música É absurdo, cara, é absurdo, é absurda a precisão que ela tem E aí, meus manos, vocês estão bons? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal Seja bem-vindo ao canal que tem os vídeos mais longos e cheios de cortes Sim, porque eu faço análise vocal E dessa vez irei analisar novamente Luisa Gibertoni aqui no quadro Julgando quem julga Presta muita atenção em tudo que eu falo, tá? Se você assistir direitinho aos meus vídeos aqui, você é capaz de aprender muita coisa Antes de iniciarmos nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal Se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo E já vai deixando o like aí, firmeza? Dessa vez analisarei Luisa Gibertoni cantando The Power of Love Vamos analisar! Música Voz estável, vibrato lindo Olha o controle, cara, absurdo Uma voz mais escura E olha o belisma que ela fez Música Rápido, hein? Música 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 Meu, não dá pra acreditar que a Heloísa é só uma garotinha, tá ligado? No sentido de Ela tem uma maturidade técnico-vocamente falando Que é admirável Música Absurdo, cara, absurdo Admirável Meu, e a interação dela com a câmera Isso é doido Admirável Sensacional Um detalhezinho que ela fez aqui Que eu já falei no outro vídeo também Que ela fazia de mexer o rosto assim Pra fazer alguns ajustes, ó Música Sacou? Ela vai fazer alguma dinâmica aqui de notas E ela mexe o rosto Maneirismo dela Ela não tem nada de errado Música Música Meu, é o vivão real mesmo Real, real, real Música Música É absurdo, cara É absurdo Absurdo A precisão que ela tem Música Olha, chega a me emocionar Chega a me emocionar Porque, primeiramente Uma garota Uma adolescente Se interessando por músicas Assim tão grandiosas De cantoras Grandiosas Com técnicas Grandiosas Qual é o resultado? Heloísa Gibertoni Música Olha essa sustentação Meu, ela não Oscila Música Deixa eu ouvir um negócio aqui de novo Música 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 Percebeu essa escorregada Da nota pra baixo É um glissando Muito bonito Música 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 Meu, ela crava essas notas agudas Com uma facilidade Mano, essa menina deve estudar Pra caramba Música Música Tirou o microfone do pedestal Conheço algumas cantoras Que quando fazem isso Se preparam Música Olha agora um ajuste mais levinho E detalhe Tenho que falar aqui de novo Porque Estou percebendo Dicção dela Perfeita Meu, cantando em inglês Cara, ela não tá no Embromation Tá fazendo Nossa Que espetáculo Essa menina Meu Música Muito sólida Mano E de novo Acho que ela fez aqui De mexer o rosto Sabe? Na hora que faz a dinâmica Música Ela é muito precisa Nos ajustes que ela vai fazer Cara Muito, 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 muito Ela é muito bem treinada Muito bem ensaiada Olha isso Você é doido Chega a ser assim Cara Inacreditável não Dá pra acreditar É aqui, ó É Heloísa Mas Mas, meu A menina A menina tá pegando o talento dela E ela não tá deixando a voz dela Escondida Ela tá soltando a voz sem medo, cara E quantas pessoas existem hoje no mundo Que morrem de vontade de cantar Mas tem medo Tem vergonha Às vezes já tem um talento natural Mas Tá guardando Inclusive falando em técnica vocal Em cantar Em soltar a voz Se você quer aprender mais sobre técnicas vocais Fazer aulas ao vivo comigo Entra no Grupo do Ates Tem um link aqui na descrição Grupo do Ates É só clicar e entrar Firmeza? Sensacional Meu, e aqui Pelo menos pelo que eu pude acompanhar A Tânia Mara não acendeu a estrelinha dela É verdade isso mesmo? E Cara Meu Se eu tivesse na condição aí dos jurados Eu já teria acendido uma constelação inteira pra ela Tá ligado? Absurdo Heloísa Parabéns, cara Eu estou extremamente orgulhoso Por saber que nós temos essa joia aqui no Brasil E eu espero que essa menina seja apreciada e valorizada, hein? Porque nós temos bons cantores aqui no Brasil Que não tem reconhecimento E ao invés disso O brasileiro fica Valorizando Merda Entendeu? Se é que Você sabe do que eu estou falando Mas tudo bem, vamos lá Isso tudo que eu falei é minha humilde opinião E eu quero saber a sua Escreve tudinho aí nos comentários O que você acha da Heloísa? É uma das maiores vozes femininas mirins do Brasil? Escreve aí pra mim Qual é a próxima música pra gente analisar dela? Mande aí também Ou se preferir no Instagram Que fica aparecendo aqui o tempo todo O Bruno Padovani Aproveita e me segue, hein? Lembre-se que eu Hei de priorizar os membros aqui no meu canal Isso mesmo Eu vou priorizar os pedidos dos Padovaners Você também pode se tornar um membro E fazer parte dessa comunidade Tem um botão aqui embaixo Seja membro Clica nele Lá tem todas as informações Que você precisa saber Firmeza? Presta muita atenção Você quer ser mentorado por mim Em modo que eu possa ajudá-lo A desenvolver o potencial máximo da sua voz Se você tem interesse em fazer essas aulas de canto comigo Clica no link que está aqui na descrição Avaliação vocal Quer aprender a tocar violão? Eu posso te ajudar, amigo Você já tentou uma vez Você frustrou, não deu certo Você ficou triste Achou que não era pra você Mano, violão é pra qualquer um Que queira realmente aprender Ele só precisa ser direcionado E aí é a hora que eu entre em ação E eu posso te ajudar O link do meu curso O violão com o Padovani Está aí na descrição também Não esquece de deixar o like nesse vídeo E compartilhar com todo mundo que ama a Heloisa Detalhe Compartilhe também com aqueles Que precisam conhecê-la Vamos divulgar essa menina Aqui no Brasil Aqui e lá fora também As pessoas precisam ouvir essa menina Porque ela é muito talentosa É isso aí, meus manos Obrigado por terem ficado comigo Até o final desse vídeo A gente se vê por aí Um grande abraço Fui E aí E aí